Fala galera do Integral TV, Rafael Brandão aqui. Fala galera do Integral TV, Karen Anokia. Galera, eu estava sentindo saudade de interagir um pouco com vocês, então eu soltei no meu Instagram para vocês mandarem perguntas para mim e a Karen vai me ajudar a responder essas perguntas. E aí, estão preparados? Olha, eu selecionei aqui algumas perguntas que eu considerei as melhores e já respondem, às vezes, de mais de uma pessoa de uma vez. Vamos lá. Então, eu espero que vocês gostem aí da minha seleção. Vamos lá, primeira pergunta. Para competir fora do Brasil, tem que ter ganho uma competição nacional? Como funciona? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Há dois anos atrás, para você competir fora do Brasil, você precisaria passar pelo estadual, pelo nacional, pelo sul-americano e aí depois algum campeonato ao redor do mundo. Porém, hoje, com a vinda da NPC para o Brasil, para você competir fora, basta apenas você ter estreado em algum campeonato da NPC. Então, se você quiser ir direto para o Arnold Classic Ohio, você pode ir direto para o Arnold Classic Ohio, contanto que você tenha participado de algum campeonato no Brasil. O Arnold Classic é um exemplo para amador, né? Que você pode ir. Agora, o profissional é um campeonato que só quem é convidado participa. Isso, isso a gente está falando só de campeonatos amadores, né? Isso. Vamos lá, próximo. Essa amizade com o Flex, como surgiu? Como é? Eu te admiro muito. Tu é foda, é Rafael Dourado. Rafa, bem legal essa pergunta também. A minha amizade com o Flex surgiu após eu competir no campeonato do Canadá, ano passado, Toronto Pro. Após o Toronto Pro, onde ele me viu em cima do palco e fez um snap meu, né? Falando que eu era o futuro. A partir dali, a gente começou a conversar e ele começou a me dar a ideia de vir para cá, passar uma temporada com ele para treinar e para eu conseguir melhorias, para eu conseguir a minha classificação para o Arnold Classic, para o Olympia, né? No ano que vem. E a partir disso, eu me interessei, gente. Começou a conversar mais e deu que eu vim para cá. E está sendo muito bom. Está sendo muito bom porque a gente está aprendendo muita coisa, né, Carla? Sim, o Flex está sendo um amigão, praticamente um anjo da guarda aqui para nós. A gente veio para cá sem conhecer, simplesmente pelo fato de a gente admirar muito ele, ele ter aberto as portas para nós. E está sendo incrível. Não tem nem como descrever o quanto nós somos gratos por ele. Sim, é isso aí, galera. É uma oportunidade única, né? Eu acho que qualquer atleta do mundo queria estar tendo essa oportunidade, né, de estar aqui, de aprender com o Flex, que é somente sete vezes campeão do campeonato que eu estou tentando chegar lá. Então, é muita coisa para aprender, muita informação sobre treino, sobre dieta, sobre a vida, sobre tudo. E está sendo uma oportunidade incrível estar aqui ao lado do Flex. Então, Flex, se você está vendo esse vídeo, thank you, bro! Vamos lá. Como é o segredo para comer tanto? Nossa! O segredo é ter força de vontade, porque, mano, é difícil. É muito difícil você comer bastante, é muito difícil, principalmente no meu caso, para ganhar peso, que eu tenho que comer muito, muito, muito. A Karen vê aí quanto eu sofro para comer. Tem que comer muito e se fica sem comer. Já logo perde peso. E ainda uma coisa, tipo assim, a gente imaginar, comer muito de uma coisa que a gente gosta. Não, é comer muito do que precisa. Então, é mais difícil ainda. Eu posso responder por ele. É só muita força de vontade, muita vontade de atingir o objetivo, muita vontade de realizar um sonho. Você tem que ter um propósito grande aí, porque não é fácil. Mais uma dica que eu dou para vocês é não, a hora que você for comer lá aquela refeição grande, big, não fica se distraindo no celular. Coisa que eu faço às vezes, né? No celular. Porque a partir dos 20, 30 minutos que você está ali comendo, seu cérebro indica que você já está com o estômago cheio e aí fica mais difícil de você terminar aquela refeição. Essa aqui foi aquela dica, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas beleza. Mas faça isso. Vamos lá, próximo. Faça isso. Pretende ter filhos? Sim. Quantos? Um. Dois. Um mínimo. Três, se possível. Não. Não. Um, três, dois, vai. Nem para mim, nem para você. Dois. Mas a gente pensa nisso. Vai ser gêmeos. Aí, legal. Essa barriga vai ficar... Aí, está na mão de Deus. Você sabe como sua barriga vai ficar, né? Desse também. Igual a sua nofísio. Como você conduz a sua vida em cima dos seus propósitos? Cara, você tem que ter foco no seu objetivo, tem que trabalhar duro por ele, hein? Se você tem um propósito, você tem que acreditar nele 100%, para que você consiga fazer ele se realizar, ele acontecer. Tenha pessoas boas ao seu lado, que isso é um grande diferencial. Por isso que eu tenho essa menininha aqui, ó. Ela sabe o quanto é importante e especial na minha vida e o quanto ela luta junto comigo por todos os meus propósitos, que também hoje é nossos propósitos, né? Desde que a gente se conheceu, minha vida mudou bastante. Teve novos horizontes. Então, tem pessoas ao seu lado que te empurram para cima. Pessoas que extraem o melhor de você, independente da situação. Pessoas que não vão ficar passando a mão na sua cabeça sempre, porque se você ficar ao lado de pessoas que sempre passam a mão na sua cabeça, você não evolui. Então, são pessoas que têm que ser duras com você. Né? Às vezes? Às vezes, né? Mas é isso, galera. O principal de tudo é você acreditar 100% nesse seu propósito. A partir do momento que você acredita 100% nesse seu propósito, você vai mudando toda a sua vida para que isso se torne realidade. E é isso que eu venho fazendo e está dando muito certo, graças a Deus. Não, eu acredito também que é você não esperar que tudo na sua vida venha de forma fácil. Você já tem que estar preparado quando você tem um propósito grande para enfrentar a dificuldade. Então, você não tem que se abater na primeira dificuldade que vai aparecer. Claro, talvez você tenha que permitir o primeiro dia ser difícil, o segundo dia, mas depois você tem que levantar a cabeça, seguir em frente e continuar a luta. Porque eu acredito que quem vence não é quem tem sorte, é quem continua tentando e não se abate. Uma hora dá. É só ter paciência. Vamos lá para a próxima? Vamos. Tem uma coisa que eu me incomodo. Quando eu vejo pessoas que são do esporte criticando as outras. Tipo assim, eu acho que o problema não é você dar uma opinião negativa, eu acho que você pode dar. Só que eu acho que você tem que lembrar que é uma pessoa. Ainda mais nos dias de hoje, a gente presencia muitas pessoas tendo depressão. Não é uma nem outra. Muitas. A gente já está num esporte difícil, a gente já está num esporte que está começando a ser mais reconhecido hoje, mas foi difícil chegar aqui. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais amor pelas outras, sabe? Mais compaixão. Então, eu acho que você pode dar uma dica construtiva, eu acho que você pode... E eu não estou falando isso nem de nós. Tipo, a gente, né, graças a Deus, temos muitas pessoas que nos apoiam. A gente é muito grato por isso. Mas, tipo assim, às vezes a gente presencia outras pessoas vivendo coisas tão difíceis, sabe? Menino novo, ficando em depressão. Então, eu acho que não só no esporte, mas na vida, a gente tem que ser um pouco menos duro com as outras pessoas. Porque todo mundo, em algum momento, está enfrentando uma dificuldade e a gente não sabe qual é a dificuldade daquela pessoa. Então, vamos lá, para a próxima. É o que você falou, né? Somos pessoas, né? Por mais que todo mundo quer passar uma imagem forte, né? Na internet. Quer sempre estar bem positivo na internet. Mas a gente tem uma vida por trás disso, né? Todo mundo tem uma vida por trás disso. E que todos têm problemas, né? Seja com família, com trabalho, qualquer coisa. Todo mundo tem problema. Então, às vezes você vai lá e faz uma crítica para uma pessoa que está num dia ruim. Já. E aí, se torna pior ainda. E no outro dia, se a pessoa tem mais uma crítica, isso acaba formando uma bola de neve na cabeça da pessoa. E ela vai ficando cada vez mais depressiva, cada vez mais triste com o mundo. Então, isso é algo que a gente tem que ser melhor para as outras pessoas. E a gente não compactua. Então, vamos lá. Próximo. Porque senão eu não vou conseguir responder de todo mundo. Tá bom, vai. Vamos lá. Então, vai. Em preparação. Seus cargos são na esteira, você corre ou você só caminha? Eu corro 12 quilômetros todo dia de manhã. E aí, após o treino, eu corro mais 12. Mentira. Eu gosto muito de fazer esteira. Esteira, esteira não. Eu gosto muito de fazer escada. Escada, para mim, é o melhor, o meu preferido. Principalmente em pré-contest, porque você em 30 minutos ali consegue gastar o mesmo tanto de calorias que você gastaria fazendo uma hora de esteira. Então, é um cardio que vale a pena. Porém, eu também faço esteira após um treino muito pesado, por exemplo, que eu tenho que fazer 20 minutinhos de cardio, não sei. Eu dou preferência por esteira. Então, os meus dois preferidos, escada e esteira. E o seu? Não, mas ele quer saber se você corre quando você está na esteira ou se você só caminha. Não, não corro. Porque com o peso vai, com certeza, dar um impacto muito grande no meu joelho e isso vai ser prejudicial na hora dos treinos. Enfim, não corro. Mas eu ando rápido. Eu não sou pesada, mas eu também evito correr, porque como a gente acaba fazendo muito cardio, a gente tem que preservar as articulações. Então, às vezes eu prefiro estender um pouco mais o cardio do que fazer correndo só para queimar mais rápido. Vamos lá. Brandão, existe alguma diferença entre fazer cardio depois de um treino intenso de musculação? Com certeza. Depende do seu objetivo. Por exemplo, depois de um treino intenso de musculação, se for um treino bem intenso de verdade, você vai começar a catabolizar. Porque você já vai ter gastado ali todo o seu estoque de glicogênio, todo aminoácido que você já tomou, já foi utilizado. Então, tem que ficar esperto com isso. Principalmente se o seu objetivo for ganhos. Exatamente. Agora, se o seu objetivo for queimar, sua adaptação aí nos Estados Unidos foi difícil? Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, não foi fácil, tá? Não foi fácil porque a gente veio de uma estrutura muito boa que a gente criou em São Paulo, né? Nossa casa com esteira, com escada, com tudo, nossa família perto, nossos amigos perto. E aqui a gente é só eu... Começou... A Karen... Começou do zero, assim. Do zero. Eu, a Karen e a Bel. É. Tanto no quesito família, que a gente não tem ninguém, quanto no quesito móveis, a gente teve que recomeçar. Ah, eu me senti como se eu estivesse casando com o Rafa de novo, né? Indo comprar desde cama, toalha, recomeçando mesmo. Então, isso foi bem difícil pra nós. Não significa que aqui seja pior ou melhor do que o Brasil. É só que é um recomeço. Entende? Então, deixar a família, deixar as coisas. A primeira vez que a gente veio foi sem a Bel. Foi sem a Bel. Então, a gente sentiu muita falta dela. Então, agora a gente já tá mais adaptado. Até o clima daqui é bem diferente, é mais calor. São Paulo é muito agitado, tem muitas pessoas pra todo lugar. Aqui, dificilmente você vê as pessoas caminhando na rua, porque é tudo mais distante. Então, acho que foi essas maiores dificuldades, né? É, essa dificuldade do recomeço, né? Da primeira semana. A comida também é diferente. É, a comida. A maior dificuldade que eu vi aqui é achar uma carne de qualidade. Pô, a gente não consegue achar carne... É porque a gente tava comprando nos lugares errados também, né? Calma. A gente tava querendo comprar carne no Walmart. Porém, no Walmart tem tudo. A gente ficou super encantada e queria comprar carne lá. Aí, o primeiro mês, a gente não conseguiu achar uma carne sem gordura. Nós ficamos um mês comendo frango e turkey. Turkey é peru, pra quem não sabe. O que o pessoal perguntou no último dia. Então, a gente ficou um mês só comendo frango e turkey foi... Até que um dia a gente descobriu que tem um mercadinho brasileiro aqui e a gente tá comprando. Mas não é só pra brasileiro que tem boa carne. Eles tem bons açougros, mas é que a gente ainda não teve tempo de descobrir tudo. Mas essa foi uma das nossas dificuldades. Mas a carne não vem do Brasil. E o arroz pelota que você fazia, né, meu amigo? É, o arroz daqui também é um pouco... Tipo, no começo é gostoso, mas aí depois você vai enjoar. Com uma lesão parcial no peitoral, dá pra ter um físico competitivo sem fazer um procedimento cirúrgico? Olha, dá pra ter um físico competitivo. Porém, se você estiver lá numa final, você e mais um cara com a condição de pele muito parecida, com o físico muito parecido, você vai perder ponto. Você vai perder ponto porque os hábitos vão olhar pra você e vai ver aquele defeito que você tem ali no peito e o outro cara não tem. Então ele vai ter uma vantagem em cima disso. É, e também vai depender do tamanho da lesão, né? Sim, exatamente. Se for uma micro lesãozinha, que você consiga disfarçar... Talvez você consiga esconder a dose. É. O segredo do bodybuilding é ressaltar os pontos fortes e esconder os pontos fracos. Então se você tem uma lesão que você consegue esconder ela, cara, vai pra cima e você vai ser competitivo. Qual a divisão de treino da Karen? Legal. Me fala a sua divisão de treino. Eu costumo treinar perna junto com glúteo, pelo menos umas três vezes na semana. Quadríceps e glúteo? O meu foco é mais glúteo e quadríceps, nem tanto posterior. Eu faço posterior junto nos meus exercícios multiarticulares. Eu não costumo fazer eles isolados, porque não é o meu foco. E aí um dia eu treino costas e faço um pouquinho de bíceps e tríceps, não treino peito. E depois no outro eu treino só ombro, porque dos meus membros superiores, ombro é o que eu dou mais ênfase. E dessa vez, quem pediu as perguntas foi o Rafael no Instagram dele. Da próxima, meninas, eu vou pedir no meu também, aí vocês me mandam. É eu que vou ficar aqui lendo e você vai perguntar. Não, você responde também, é as suas. A gente faz um mix. Vamos lá, eu acho que as perguntas acabaram por hoje. Sério? Acabaram. Tem alguma coisa aí que você quer dizer? Já? Ué, você me deu um limite de perguntas aqui, eu tentei. Tá bom, tá bom. Tem alguma coisa que você quer falar aí? A sua divisão de treinos. Ah, legal. Vou falar pra vocês a minha divisão de treinos, como está sendo agora. Domingo, quadríceps. Segunda-feira, de manhã. Isso foi ideia do Flex, tá? Segunda-feira de manhã. Posterior e glúteo. Aí a gente vai, faz uma refeição, volta pra academia, treina peito. Terça-feira. 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 Ombros. Terça-feira, ombros. Quarta-feira, off. Quarta-feira é um bom dia, né? É o dia que eu mais ganho o máximo muscular, porque eu consigo recuperar todos os meus dias de treino e comer bastante. Quinta-feira, costas, completa, pesado. Duas horas e meia de treino. Sexta-feira, braço. Sábado, descanso, porque novamente no domingo é treino de pernas. Então, estamos treinando três dias, descansando um. Treinando dois dias, descansando um. Estou gostando bastante, porque sinto que a recuperação dos meus músculos estão boas e estou conseguindo ganhar um peso e está sendo bom. E domingo? Domingo? Leg Day do machismo. Domingo, Leg Day, é clube do bolinho. É, domingo, como a academia do Flex é uma academia privada, domingo eles se dão o luxo. São o dia só dos meninos treinarem perna, mas tem uma boa razão aí. Os meninos ficam posando, né? Tipo, às vezes fala palavrão. Se permitem extravasar. Fala muito palavrão. Extravasar no treino, então nem a mulher do Flex, nem eu, nem nenhuma outra garota vai nesse dia. Mas eu já entendi. Tá certo. Eu acho que os meninos tem que ter o dia deles mesmo. O clube dos bolinhos. O clube do machismo. Do bolinho. O clube dos bolados. É. Boa. Bom, é isso então, né? Deixa eu pensar. O que é isso? Peraí. A principal diferença positiva, eu acho que... Pô, além da experiência com o Flex e a academia, a academia que a gente está treinando, gente. É incrível. É incrível. Eu acho que vocês já estão acompanhando aí um pouco nos vídeos. O que mais? É uma academia onde ele que desenvolveu os aparelhos, né? A marca dele. Então, é uma academia preparada pra treino pesado, sabe? É diferente. A biomecânica é top. A biomecânica é top. O horário de treino é só a gente que está lá treinando. Ah, cortando, já vamos pro tema do próximo vídeo? Qual que é? Diga a mim. As principais diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Hum, verdade. É isso aí, galera. No próximo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês... O próximo vídeo não de perguntas e respostas, sabe? O nosso próximo vídeo no canal. A gente vai mostrar pra vocês as principais diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Vai ser bem legal porque tem algumas coisinhas diferentes que nos ajudam bastante. Algumas curiosidades. Algumas curiosidades. É isso aí. É isso? Finalizado? Soquinho? Soquinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais desses vídeos aqui pra vocês, interagir mais com vocês. Então, já mande pergunta aqui nesse próprio vídeo, tá? Que a gente vai ler e selecionar as melhores perguntas e responder num próximo vídeo aqui pra vocês. E vocês ajudam a gente a interagir aí com vocês. Porque a gente tá longe, mas nosso coração é do Brasil. Então, sempre vai ter esses vídeos de perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like. E se tiver algum comentário construtivo, deixa pra nós que a gente gosta muito de ler. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Suquinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.